MESA PANTOGRÁFICA Chega de carregar peso. Com a mesa pantográfica da Bovenal, você leva peças de todo tipo para onde quiser sem se preocupar com o peso. Esse produto foi desenvolvido para facilitar a vida de técnicos e mecânicos nos mais variados trabalhos, pois esta mesa permite que você remova peças de veículos e máquinas e ajuste altura para a sua bancada para a realização de trabalhos ergonomicamente corretos. Não se canse! Utilize as mesas pantográficas da Bovenal para movimentar, elevar e usá-la como bancada de trabalho.